Olá, um problema muito sério que deve ser enfrentado com mais rigor, o trabalho infantil que ainda ocorre em nosso país. Este é o assunto do programa de hoje que também destaca um comentário sobre alienação parental, sobre a história de um artesão do bric de sábado e também vamos ter aqui esclarecimentos sobre dúvidas sobre herpes. Cidadania está no ar. Dados do IBGE apontam que mais de 3 milhões e meio de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos encontram-se em situação de trabalho, em grande parte em atividades insalubres, atividades muito perigosas. E com base nesses dados, o Ministério do Trabalho pretende erradicar essa prática até o ano de 2020. E hoje aqui no programa nós convidamos duas especialistas que hoje participam de um encontro que vai debater ao longo do dia esse tema. Nós convidamos a supervisora regional do Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento, Isbete RS, a Dorilda Vivian. E também está conosco a orientadora pedagógica do projeto Jovem Aprendiz do Isbete, a Anaite Rodrigues. Gurias, bem-vindas ao Cidadania. E aqui, que fatores que vocês acham? Depois a gente fala do encontro, a gente fala da situação até do trabalho de vocês, mas que fatores que vocês acham que ainda propiciam que um número tão alto, especialmente de crianças e jovens também, mas que estão no trabalho e em trabalho insalubre, trabalho com riscos até. No campo e na cidade tem esse tipo de trabalho que faz com que a criança auxilie os seus pais em casa muitas vezes. O que acontece? Há atividades que eles podem ajudar a reorganizar a sua vida financeira. Acaba com que a criança vai vendendo o sinal, vai auxiliar na lavoura os seus pais a trabalhar e ter o seu sustento. O que acontece também é o trabalho doméstico. Muitas vezes os pais saem para trabalhar e as crianças permanecem em casa cuidando dos menores, dos bebês. Esse que é o trabalho de risco. É o trabalho de risco. Outro trabalho também na catação de lixo. Então, os pais estão auxiliando e a criança também está junto com os pais, porque eles não têm onde deixar os seus filhos em casa ou na escola para estudar. Muitas vezes a criança acompanha os pais. Mas isso é considerado um trabalho infantil? É considerado um trabalho de... É porque ele não está na escola. O que é a criança? O que é hoje? O que a criança deve estar? Tem o horário para brincar, o horário da escola e tendo a família junto. Esse seria o ideal. Mas se ele está com a família, é porque ele não está na escola. Justamente. Porque ele está em idade escolar. Então, ele não está tendo aquela questão da sociabilidade, de conhecer outras crianças, de conhecer outros espaços, para depois, futuramente, estar incluído dentro do mundo do trabalho. Na idade certa, correta, com a instrução correta para uma oportunidade, um salário, um benefício, para até auxiliar a família. O formato, hoje, do jovem seria para isso. Até os 17 anos estudando, para ter uma qualificação profissional, para ter um salário digno, para poder estar auxiliando a família. Para poder se formar e depois... Justamente. Poder cooperar no desenvolvimento, ter o seu desenvolvimento apropriado. É que o que se fala, que é um contraste, especialmente entre culturas indígenas, que as crianças indígenas ficam com a família. Mas a educação deles funciona de uma forma também diferenciada. Sim, justamente. Que não requer, assim, essas horas de aula. E quem quer denunciar? Quem quer fazer uma denúncia sobre crianças que estão com atividades insalubres? Como é que deve proceder? Ligar para a São Rua de Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul. As cidades existem também, a São Rua. O CMDK, PSRTE, que é do trabalho. O que é o CMDK? É o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Tem várias entidades que auxiliam quando é feita a denúncia. Ou informações, digamos assim, você pode também ligar para a delegacia da criança e do adolescente, que são vítimas de investigação, de tráfico de drogas. Sim, muitas vezes o menor é usado. É usado para o tráfico de drogas. Então, precisa denunciar, sim. Precisa levar realmente para os órgãos públicos necessários, que vão amparar essas crianças, vão orientar essas famílias e não vão deixar que isso aconteça. E qual é o trabalho do SBET nesse sentido? Hoje nós trabalhamos, estamos há mais de 40 anos no Brasil, trabalhamos com o programa Jovem Aprendiz e atendemos jovens, adolescentes, de 14 a 24 anos. Já o adolescente. Isso, mas também de 14 a 17 anos, que é o que a gente está trabalhando hoje, na verdade. Então, esses jovens, eles precisam estar na escola. Não necessariamente a gente conhece a realidade hoje do Brasil, que muitas vezes 14 anos estão na quinta série. Então, onde que ele vai conseguir um emprego, se não seja dentro do programa, para não cair na questão do trabalho infantil, questões insalubres dessa vaga, que vai ser para esse jovem, com essa característica que não tem o conhecimento adequado. Então, o programa, ele vem vinculando junto com a empresa, a vaga, a opção da vaga e a gente consegue alocar esse jovem para essa vaga, mesmo com 14 anos, na quinta série. A empresa, ela também está preparada para receber esse público. Esse trabalho que vocês fazem é semelhante aos de outros trabalhos, assim, do SEBRAE, da Fundação Pescar, são trabalhos semelhantes, é nesse mais ou menos nível. Sim, sistema S, né? Sistema S. Como é que ingressa, como é que pode começar, ingressar no trabalho com vocês? O jovem, primeiramente, precisa ter a carteira de trabalho, né? Porque o programa... Partiu de que idade pode ter? Um 14 anos já pode ter carteira de trabalho. Aí não é considerado um trabalho infantil? Isso, dentro da lei, não é considerado, porque o jovem, ele vai estar alocado numa vaga, geralmente, administrativa, porque é 14 anos, né? Então, são atividades tranquilas que não existe a insalubridade, né? Então, são seguros, espaços seguros para esse jovem. E tem uma carga horária relativa. Também reduzida para, justamente, ele estar no turno inverso na escola, porque o programa é para isso, o jovem tem que estar estudando, né? Não importa a série que ele esteja, mas ele tem que estar estudando, porque é uma forma da gente, do programa, colocar esse jovem, retornar ele para a escola, na verdade, né? E possibilitar ele para um futuro profissional e também concluir os estudos. E como ingressar no SBET, então? As famílias procuram vocês? Vocês procuram as famílias? Nós vamos, nas escolas, fizemos, apresentamos o SBET, dizemos por que o SBET está aqui, aqui no Rio Grande do Sul, oferece a aprendizagem, o jovem que se cadastra no SBET, juntamente com as suas famílias também, diante de todas essas situações que foram colocadas. E aí, tendo a vaga, o jovem é alocado na vaga, ele faz conosco a pré-seleção de acordo com a vaga e vê se ele gostaria de estar nessa vaga. Mas se uma criança não estiver na escola? Olha, nós temos que esse jovem, nós temos que inserir esse jovem na escola. Também pode, vocês têm como chegar a ter esse jovem? Que tipo de abordagem é feita? É só mostrar, a gente mostra para ele a realidade e a opção que ele tem. Tu quer continuar, tu quer sair dessa tua realidade e ir para uma outra oportunidade, então ele precisa, primeiramente porque o jovem chega lá, muitas vezes, 17 anos, não tem carteira de trabalho. Ah, eu quero um programa, eu quero participar do programa. A gente solicita os documentos necessários para estar dentro do programa. E um deles, além da carteira, do estudo, e aí o jovem, não, eu não estou estudando, então tem que ir na escola, te matricular, porque a frequência também dele na escola também é importante e importante para estar dentro do programa. Porque se existe faltas, ele pode rodar por faltas e tem que ter 70% de frequência na escola. Então, para ele dar continuidade no programa. Então, ele precisa... Quantas crianças, jovens, que o Isbete atua? 281 jovens hoje aqui em Porto Alegre. Aqui na Grande Porto Alegre. É, na Grande Porto Alegre. O perfil deles, eles têm, normalmente a família está junto, como é que é? São crianças que estão em vulnerabilidade? Geralmente, a família vem junto, porque quando o adolescente é menor, a família precisa assinar o contrato de aprendizagem também, assumindo aquela responsabilidade com aquele jovem, porque ele vai ter que frequentar a parte teórica e a prática. Na empresa, quando ele assina a carteira, também a família está junto para assinar, porque o jovem não pode responder por si sozinho. Ele só vai responder com responsabilidade, com orientação, com auxílio, por isso nós temos acompanhamentos com assistente social, com psicólogas, com as pedagogas, com as orientadoras educacionais dentro do SBET e fora, porque a gente acompanha as famílias também, não fica só o jovem, ele vem para a aprendizagem e permanece ali, faz o curso, vai para a empresa, faz toda a parte prática, que nós chamamos teoria e prática na empresa e acaba com que o jovem aí, eu chego atrasado, eu começo a dormir um pouco mais, não quero mais participar, porque o desejo é comum de estar à desistência. Por que nós não temos tanta desistência? Porque o jovem, ele é acompanhado continuamente. E como é a família, por exemplo, porque a gente sabe que os jovens que estão em vulnerabilidade, eles têm problemas com a família, eles têm um problema, sua raiz ali na família. Vocês acompanham também esses jovens? Sim, às vezes é um pai que está separado, um pai que está drogado, até às vezes está preso no presídio, como nós temos o programa também já dentro das casas prisionais, o SBET faz a aprendizagem lá dentro, é para que o jovem saindo de dentro de casa, ele não vai parar no presídio, ele vai parar realmente aprendendo a ter uma profissão, uma carteira assinada para que não chegue lá. Nós trabalhamos com jovens que são oriundos da fase. O que acontece? O jovem dorme à noite na fase, durante o dia está conosco fazendo a parte teórica e a parte prática. Por quê? Para que o jovem já mude a sua mentalidade, auxilie a sua família com esse dinheiro que ele recebe, mesmo estando lá dentro, em causa de vulnerabilidade social grande, o que que esse jovem faz? Esse dinheiro, ele vai poder comprar roupa, ele vai poder comprar a pasta de dente, o escova de dente que ele está sendo orientado e para poder trabalhar. E ele à noite, às vezes, volta para dormir. E tem jovens que saem de lá e permanecem conosco. Nós temos vários exemplos dos jovens que retornaram conosco, às vezes estavam até em clínicas de recuperação de drogas e voltam e permanecem conosco. Porque o apelo ali fora, principalmente esses jovens que não têm a matriz da família forte, o apelo é muito grande, porque ele vai ganhar quanto trabalhando, quantas horas que ele trabalha? 22 horas semanais. 22 horas semanais, uma média de 6 horas, 5 horas por dia. 4 horas diárias. Diárias. Ele ganha, qual é o salário? Meio salário. Meio salário. Entre 500 e 47, depende, depende da categoria de onde ele foi. Sim, mas ele tem outras garantias. Ele tem outras garantias. Aliás, é importante falar isso, que tem outras garantias que aí fazem, realmente, que dão esse aporte para o mercado de trabalho. É porque ele tem todos os direitos trabalhistas. O jovem assinando a sua carteira no mercado de trabalho, no mundo do trabalho que nós trabalhamos, na área social, o jovem tem todas as garantias, como qualquer um de nós, ele tem. Ele tem a garantia de ter o FGTS, as férias. Ele tem a sua carteira décimo terceiro proporcional, as suas férias garantidas. Ele acompanha, ele tem um mês de férias. Após um ano de contrato, ele tem um mês de férias junto às férias escolares. Então, a gente não sai dentro da organização, dentro da prática realmente regulamentada que o Ministério do Trabalho nos solicita. Muitas, nós abrimos o programa falando, denunciando essa questão do trabalho infantil, que é muito sério. Estamos há cinco anos de 2020. Vocês acham que é possível erradicar completamente? Quantos esbetes vão ser necessários para que a gente consiga realmente correr e colocar a criança, deixar a criança na sala de aula, deixar a criança brincando e trabalhar quando realmente for necessário? Acho que é necessário todos os órgãos se organizarem. Como nós estamos fazendo essa ação nesse dia, todos os Ministérios Públicos, o governo, a sociedade se unir para que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos jovens que nós estamos orientando para que eles não cheguem a fazer um delito e chegam a ir para um outro local que nós estamos trabalhando lá dentro também, que são as casas prisionais. O que acontece? Nós precisamos mudar, nós precisamos unir forças para que isso mude, essa realidade social mude. Enquanto nós adultos não movermos essa nossa, não nos unirmos, não vai mudar. Bom, e nesse 11 de junho, então, acontece ação pública na luta contra o trabalho infantil. Isso. Durante todo o dia na Sala Oeste do Santander, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse evento. Daqui a pouco vocês estão indo para lá e tudo mais. Na verdade, começa às 9 horas da manhã, com o credenciamento e as palestras iniciam às 10, das 10 ao meio-dia. Não é o dia todo, é só o horário da manhã. Horário da manhã. Isso. Juntamente com a Patrícia, que é do Ministério Público. Patrícia Santelice. Isso. E também a coordenadora Denise Brambila Gonzalez. Isso. E a coordenação de Erradicação do Trabalho Infantil. O senhor Roberto. Roberto Guimarães Padilho e gerente regional de aprendizagem Elisabeth Pelai. Esses debatedores são pessoas que enfrentam normalmente mais até em termos de políticas públicas, mas vem pessoas que trabalham com isso, pessoas do esbate e de outras organizações? Sim, o convite sustende a comunidade, a sociedade que busca, desculpa, essa mudança, essa credibilidade de que até 2002, desculpa, 2020 ocorra a questão da erradicação. Então, temos as empresas parceiras do esbate e outras empresas também, escolas, CRAS, como eu disse, toda a sociedade que busca uma mudança, que busca uma outra oportunidade para as nossas crianças, na verdade. O que que falavas há pouco, né, de todo um trabalho que vocês fazem para manter a criança, o jovem, esse jovem, né? A permanência dele no programa. Há um índice grande de reincidência ou os índices são menores e qual o trabalho de vocês nesse sentido? Olha, justamente pelos acompanhamentos, pelo grupo de apoio que nós temos dentro do esbate, a reincidência é mínima, porque o jovem, ele só quando finaliza o contrato que ele sai. Então, para nós, quando ele finaliza, qual vai ser a próxima etapa que ele vai, qual é o nosso papel? É de orientar para que esse jovem possa realmente ser inserido no mundo do trabalho e efetivo, tá? Para que isso, ele continue esse trabalho que nós começamos, para que as empresas, por que que nós temos esse dia? Para que as empresas possam continuar esse trabalho de não deixar esse jovem que começou conosco e perdido. Como hoje, nós estamos vendo muitas vezes que não tem trabalho, que muitas pessoas não estão conseguindo, o jovem, pelo esbate, está conseguindo ser inserido em várias empresas, sendo efetivados, eles continuam esse trabalho. Eles não, muitas vezes, não são desalocados, eles permanecem na sua empresa como um funcionário efetivo. É, a gente tem índices do projeto Pescar, por exemplo, que são bem altos, assim, de manter. Mas esses jovens que estão com vocês, eles, eles, em algum momento, assim, na infância, eles também tiveram problemas na aprendizagem, eles tiveram problemas de serem largados e até de trabalho. Sim, a questão também de abandono escolar, primeiramente, é isso, eles param de estudar. Então, é uma forma de resgatar eles para dentro do programa e retornarem às escolas. E também é questão, muitas vezes, até de, não prostituição, mas de alguns fatores que levaram ele a sair de casa. E quando se fala jovens, meninos e meninas, qual é o índice das meninas? Menina muito maior do que os meninos. Que realizam o trabalho com vocês? Olha que bacana. E eu ouvi dizer que vocês também têm um programa com acessibilidade, com jovens com alguma deficiência. Como é que funciona? São os PCDs, né? Nós trabalhamos também com jovens portadores de alguma necessidade. Hoje, nós trabalhamos com surdos. Então, nós temos dentro da nossa equipe dos instrutores também... Dois instrutores que tem... Dois instrutores que são... E trabalham junto com as empresas também, nesse sentido? As empresas, elas já estão preparadas para receber esse jovem. Então, o SBED também está preparado para receber o jovem e também auxiliar dentro da empresa, se for, se houver a necessidade. Tá certo. Obrigada pela vinda de vocês aqui hoje, sucesso aí no trabalho e nesse encontro, né? Que ocorre amanhã, eu acreditava que era durante todo o dia, mas que ocorre durante toda a manhã, então, lá na Sala Oeste de Santander Cultural. Isso, vai ser... Está acontecendo durante toda a semana, dentro do SBED, com várias profissionais, palestras para os jovens, para as famílias. Estão vindo lá dentro do SBED, a gente continua com os jovens. Mas nós, cada equipe, né, manhã ou tarde. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. E o Cidadania agora faz um breve intervalo e já voltamos. Ele sonhava revolucionar o Brasil imperial. Eu construí a primeira estrada de ferro do Brasil. Mas acabou enfrentando a ira e a intriga dos poderosos. Inveja, despeito e ódio, inclusive do imperador. Máuá, o imperador e o rei. Sim e Nacional, sábado, 11h30 da noite. Voltamos com o Cidadania para falar sobre direito de família. Porque as brigas, a desqualificação dos parceiros, só prejudicam os filhos. O que prevê a legislação brasileira nesses casos, chamados de alienação parental? Esse é o assunto para o advogado de família convidado do programa de hoje. A alienação parental, embora tenha um nome um pouco diferente, é uma situação que cada um dos senhores que nos assiste já aconteceu, de ouvir falar ou presenciar algum ato. Trata-se de uma campanha que começa muitas vezes durante a própria criação dos filhos, em que um dos genitores começa a agredir a imagem da pessoa do outro progenitor. Começa com mero falar mal, desqualificar algumas atitudes, alguma característica. E quando nós temos uma ruptura de um casamento de uma união estável, normalmente ela se expressa por alguma tentativa de conseguir afastar aquele pai ou aquela mãe da companhia do filho. Como, por exemplo, um pai que tem um final de semana regulamentado com o seu filho e não consegue acessá-lo porque a mãe inventa alguma desculpa ou simplesmente viaja com a criança e noticiar. Então, isso é de extrema importância, que fique claro, que quem sofre e a principal vítima são os filhos. Isso é alienação parental, que pode chegar até casos mais graves, como uma falsa denúncia de abuso sexual, como uma tentativa de afastar um dos progenitores. E o judiciário já tem ferramentas para aplicar na defesa dessas situações. Nós temos uma legislação, que é de número 12.318, que é do ano de 2010, que prevê, entre outras medidas, a multa e até mesmo a reversão da guarda quando fica caracterizado algum ato de alienação parental. Porque nessa campanha, o que um dos genitores quer fazer? É anular a imagem do outro. E nós, todos que trabalhamos com processos de direito de família, temos uma obrigação de trazer ferramentas para que a criança tenha a convivência plena e sadia com ambos os genitores. Então, a prática da alienação parental é algo muito grave e, com certeza, todos precisamos estar atentos a qualquer atitude e, é claro, consultar um advogado, um defensor público da sua confiança é a melhor ferramenta para proteger os interesses das crianças e dos adolescentes no Brasil. Estresse, baixa imunidade, está aí, cenário perfeito para o herpes. Que outras dúvidas podem ser esclarecidas? É o que nós vamos saber na entrevista de Mariana Baile. Problemas com aftas e herpes são muito comuns entre a população. Eu converso aqui no estúdio com a cirurgia dentista Tatiana Beltrame. Tatiana, quais as principais causas desse tipo de lesão das aftas e as herpes que muitas vezes acometem a população e as pessoas não sabem, às vezes, como lidar, como combater esse tipo de questão? É. As aftas, a gente chama de causa idiopática. Não se sabe ainda o motivo que se acomete as aftas. Geralmente, são baixa imunidade, estresse, comidas ácidas, noite mal dormida. Está associada muito também às pessoas que têm o hábito de, logo que almoça, dormir à tarde. Aí, os ácidos do estômago podem vir à boca, deixar ácida a boca e, depois de dois dias, aparecer a afta e aí não associa o motivo que está tendo tantas aftas. Mas, geralmente, as aftas acontecem mais em crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos jovens e vai diminuindo essa incidência conforme a idade. Aquelas pomadas que as pessoas usam, são recomendadas? É, é paliativo, né? Então, para almoçar, para conversar, se precisa trabalhar e conversar, dá para passar para melhorar, mas não vai curar. Não existe ainda um remédio, uma pomada que cure a afta. E no caso de herpes, o que é a herpes? Como ela pode ser, passar para outras pessoas? Muitas vezes tem aquele mito, não pode beber no mesmo copo, pode ou não pode? Em algum momento só, né? Então, assim, a herpes, ao contrário da afta, nós sabemos que é um vírus. Mas, para a pessoa ter herpes, ela já tem que ter tido o contato com o vírus quando criança, quando bebê. Caso contrário, essa pessoa não vai desenvolver a herpes. Da mesma forma das aftas, a herpes, ela está muito ligada à imunidade. Então, pessoas que passaram por um trauma, pessoas que têm algum problema no trabalho, em casa, pessoas que têm também a ver com exposição solar, quem está comendo, quem está comendo, desculpa, quem está tomando anti-inflamatório, uma, dependendo do anti-inflamatório, uma das contra-indicações é porque ele pode produzir herpes, né? E a herpes só em algum momento vai ser, vai ser, vai ter um, vai ser contagiosa, né? No início e no final da herpes, não. Mas no momento que estoura as vesículas, que sai o líquido, é o momento de contágio. E existe algum medicamento, até alguma vacina que combata a herpes? Sim, hoje já tem medicamentos que se tem via oral e tem tópicos. Se é recorrente essa herpes, está indicado a tomar via oral. Agora, se é uma herpes ocasional, por algum motivo, algum problema de estresse emocional, só o tópico a gente indica. E para combater esse tipo de problemas, então, de forma geral, o que a senhora recomenda para a população? Uma boa saúde bucal? O que é importante? É, na afta e na herpes, na herpes sim, na herpes a saúde bucal interfere, na afta não. Geralmente, essas doenças de boca acontecem por problemas de estresse emocional, né? Então, em algum lugar vai estourar esse estresse. Geralmente, começa na boca. Como diz que a saúde começa na boca, das duas formas, né? Tanto na alimentação, como com doenças. Então, as duas, tratar um pouco mais a parte psicológica. E a incidência na população é muito elevada? Muito elevada. Provavelmente, 90%, tanto de aftas, como de herpes nas pessoas. Em algum momento da vida, vai ter. Tá certo. Tatiana Beltrami, cirurgia dentista. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada. É, e todo mundo tem uma história para contar. Para homenagear uma linda feira de artesanato que ocorre nos sábados, na rua José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção, nós vamos agora conhecer a história do seu Douglas, que trabalha no Brick de Sábado. Meu nome é Douglas Bernardes Menezes, tá? Sou artesão. Atualmente, exponho no Brick da Redenção aos sábados e aos domingos. Hoje em dia, já é mais fácil, mas foi muito trabalhoso conseguir uma vaga aqui. Aqui é muito difícil. E eu já tenho uma idade um pouquinho avançada. Eu trabalhava numa empresa, como funcionário. Essa empresa foi vendida e foi transferida para São Paulo. E atualmente, nesse país, a experiência não conta muito. O que conta é a idade. É uma dificuldade muito grande. Então, o que era hobby para mim, que seria o artesanato, eu trabalho com peças de ferro, peças de madeira, pintura, trabalho em ferro. Hoje em dia, eu faço isso uma profissão. É o meu ganha-pão, é a forma que eu tenho para sustentar a minha família. Tá aí o recado do seu Douglas, a nossa história de hoje. E o Cidadania termina agora, amanhã tem mais. Até lá!